Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Que hoje eu quero acertar Hoje é patrão de rei Eu tô todinho pra gastar Vem que vem novinha Que hoje eu quero acertar Patrão de rei Esse é o ritmo do povo da guia Mais um sucesso Vim por pros paredões Vim, vim, vim Cheguei com minha barca cilindrada Botei um nai de gel Tem a cristal e a corrente também De rola, queijo, um braço De la costa e um cadão de ouro Cuidado no via que o patrão está de olho Eu peço o camarote Desce o uísque com água de cor A douta e a criança Tamos as 30 em torno Dois do meu camarote Só cola classe A Voltando do poder E hoje eu quero ensanjar Vem que vem novinha Que hoje eu quero acertar Hoje é patrão de rei Eu tô todinho pra gastar Vem que vem novinha Que hoje eu quero acertar Hoje é patrão de rei Vem que vem novinha Que hoje eu quero acertar Eu quero gastar Vem que vem novinha Que hoje eu quero acertar Vai com te Eeeh, eeeh Rrrr, 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 rrrr Jajajaja